Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E, meu, galera, se vocês querem esse modpack, mano Vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bom mesmo Se tiver, mano, 20 mil likes Porque, mano, esse mod a gente fez, galera Sim, o Trevor passou várias horas fazendo esse mod Então, mano, é exclusivo, sabe? Só a gente tem, então, meu Pra ter isso, mano, vai ter que ter muito like mesmo Vai ter que ter 20 mil likes até o próximo vídeo Se vocês quiserem o mod Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo Pra todo mundo que você conhece Pra eles deixarem o like, beleza? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí Se inscrevam no canal também que vocês querem o mod Me seguem lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat também Então, é isso aí, galerinha Então, deixa um like, se inscreva no canal E é isso, galera Então, fiquem com o vídeo agora E lembra, manda pro seu amigo Quanto mais você mandar, mais rápido você chega Então, é isso aí Valeu, falou e tchau Ai, já acabei todos os meus deveres de hoje Todas as missões Tudo mais, tá? Agora é hoje que eu vou conhecer o filho do tio Sasuke, né? Ai, meu Deus do céu Que legal isso Que legal Tá, será que ele já chamou ele? E agora ele não vai ficar com esse negócio De ficar conversando com o porquinho Tihra, né? Ai, meu Deus do céu Será que não tem ninguém em casa? Tio Sasuke? Ah, oi, Boruto, tudo bom? Cadê seu filho? É que ele... Ele tava lá treinando lá no tatame do Tihra, entendeu? E por que que você não trouxe ele aqui? Você falou que eu ia conhecer ele Eu vou trazer ele, calma É por causa que ele ainda, tipo Tá meio acioso, tá ligado? Pra falar contigo Por quê? Ah, é por causa que ele nunca falou contigo diretamente, entendeu? E daí? E daí que ele... É bem envergonhado assim, entendeu? Envergonhado? É Envergonhado É Aí eu vou lá Não, 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 não Deixa que eu chamo ele, tá? Ai, meu Deus do céu Mas eu queria conhecer ele Por que que ele tem que falar com vergonha? Tá, ele vai te conhecer Relaxa, tá? Aí você sabe, né? Que eu vou brigar com a Sarada hoje, né? Não! Vou brigar sim Ela mentiu pra mim Não, 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 não Vem com essa, não Eu vou brigar com a Sarada hoje, sim Não, então eu não vou trazer o Izuni, não Ah, então eu vou lá Não Vou falar pra ele não ficar lá, então Vou lá Vou falar pra ele sair dali Não Deixa o Sasuke Então tu promete pra mim que não vai brigar com a Sarada E deixa eu ir lá Mas ela mentiu pra mim E daí? Isso era uma mentira pra você não fazer besteira Ah, fazer besteira o quê? Agora eu sou o responsável Eu sou o que faz todas as merdas Eu sou Não, é que geralmente as pessoas que você conhece Às vezes são sequestradas Sequestradas e mortas, às vezes, entendeu? Ah, então você foi falando que todo mundo que eu tenho uma ligação São sequestradas Não, é que... Ai, 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 ai Tá falando que eu sou o problema de tudo Não é o problema de tudo, entendeu? É que... Ai, ai É que você é um alvo do pessoal, entendeu? Eu vou continuar daquela no nego godona de você Ai, ai, ai Para de tacar isso Tá vendo que você pode me matar? Ai, isso me irrita Depois você fala Ah, você não tem que carregar o fardo de tudo Não é isso Mas dessa vez Isso aí é diferente É diferente é que As outras pessoas ficam em perigo, entendeu? Por causa do kawaki, essas coisas Ai, então lá vem ele Não, sai Tá, então chama ele logo lá Para mim Que eu vou esperar aqui, tá bom? Mas promete que não vai brigar com a sarada, né? Prometo Ai, meu Deus Tá, vou lá Ai, meu Deus Então, ai Isso me irrita Ele me irrita Ai, será que ele já foi? Será que... Meu Deus Meu Deus Não, não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser O que você está fazendo aqui, kawaki? Boruto, calma Por que você está com essa voz mais tranquila hoje? Sai da minha vila Boruto Pera, pera, Boruto O que foi? A gente tem que se unir Se unir? Você acha que eu vou me unir a você? Eu já falei que eu nunca vou me unir a você Não, não é por causa disso Não é por causa disso, não É por causa do que, então? É por outra coisa O que você quer, kawaki? O que você quer aqui na minha casa? Na minha vila? Lembra dos outros zugs, né? Você sabe, então, deles Você sabe, então, deles, né? Sim, um deles veio me atacar ontem Então você quer a minha ajuda Pra derrotar eles? Sim Eu nunca vou te ajudar, kawaki Me ajuda Você também precisa de ajuda também Você acha que vai derrotar Troca aquele tio Sasuke sozinho? Eu não preciso da sua ajuda, kawaki Isso tudo Você precisa Isso tudo é culpa sua Se você não tivesse ido atrás do fundo do poder Nada disso teria acontecido Você sentiu alguma coisa agora? Eu tô sentindo um chakra estranho aqui Não acredito que eu vou lutar do seu lado, kawaki Não, não, isso não é possível Olá, humanos Ah, você tá aí Meu Deus, meu Deus, é ele É ele, meu Deus do céu O que você quer aqui? O que você quer? O fruto do poder Vocês não me deram antes Eu não vou te dar o fruto do poder Eu não vou te dar ele Você não vai me dar Não vou te dar o fruto do poder, meu Deus Eu tô lutando do lado do kawaki Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu só tenho que dar agora, bro Eu só tenho que dar agora, bro Boruto Toma a fruta do poder, Boruto Eu não posso comer Eu prometi pro tio Sasuke Eu não ia comer Boruto, você tem que comer Ou é a última nossa chance A última chance Não, não, não Meu Deus, ele não jogou pra cima Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar cuidado Esse cara é muito forte Nada que eu jogo nele funciona Ah, Raiton Ah, meu Deus do céu Eu já não vou comer ele Você não vai pegar o fruto do poder Já falei isso Ah, Raiton Olha a minha vila, kawaki Você tá destruindo ela Ah, esse cara realmente não liga pra minha vila Ah Ai, seus humanos Se você comer Eu vou acabar com tudo que você mais ama, seu imundo Você não vai pegar o fruto do poder Eu já falei isso Ele é meu Ah Ai Coma a fruta, Boruto Coma a fruta Me dá aqui pra eu comer Não, eu não vou tirar Não, eu não vou tirar mais poder Me deixa aqui pra eu comer Dá pra mim Então se ninguém vai comer ela Eu vou comer Eu vou Ai, não adianta Você pediu pra mim Se você não me der Olha o que eu vou fazer Me dê esse poder Meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo com a minha vila? Não, 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 não Eu vou acabar Ele morreu, seu humano Não, não Você não vai fazer Nada com a minha vila Você não vai fazer nada Meu Deus, eu não vou ter Moruto O que foi, Kawaki? Agora É só chance Ai, eu vou ter que comer isso mesmo Deixa ele comigo Deixa ele comigo um pouco Ai Ai, meu Deus do céu Ele acabou de Matar o Kawaki Acho que ele não matou, né O Kawaki não ia morrer tão fácil Tá, eu vou ter que comer Realmente esse fruto do poder Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ai, tá Não, você não vai comer Aproveita minha chance Eu vou Vou distrair ele Comi Eu comi 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 Agora Agora você já era Agora você já era Agora você já era Agora você vai sair da minha vila Isso que custar Agora você não tem mais o que fazer aqui Sai da minha vila agora Eu vou voltar muito mais forte, seu humano Eu vou atrás de outro fruto do poder Ele foi embora Ele foi embora Mas e agora Eu comi esse fruto do poder E agora E agora Kawaki, olha o que você me fez fazer Mas você tinha que fazer isso Ou você queria que a gente Nós dois destruí Eu sei que eu sou seu inimigo Mas agora a gente não podia perder a terra, né Você me fez procurar o meu fruto do poder Sai da minha vila você também, Kawaki Sai da minha vila você também Meu Deus do céu Meu Deus Agora essa coisa tá ficando muito louca Dois inimigos e eu acabei de comer esse fruto E agora o que eu vou falar pro tio Sasuke Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu E agora o que eu vou fazer Ai meu Deus do céu Eu preciso dar um jeito nisso Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter ouvido o Kawaki E agora, e agora, e agora Meu Deus Vem comigo, vem comigo Izuni, vem Vem, Izuni Oi, tô indo Vem cá Esse é o seu filho É, é Olha pra ele Meu Deus Olha o muro Meu Deus Ele tá meio louco Meu Deus do céu Olha os olhos dele É, os olhos dele, tá vendo? Então, eu quero te dizer Desde quando ele nasceu O Sharingan dele nunca voltou ao normal, entendeu? Sempre os olhos dele ficaram assim Mas por que será? Não sei Parece que o Sharingan dele é fixo Olha só Presta atenção nos olhos dele Olha como eu sou bonito Meu Deus Fica parado, menino Meu Deus do céu Eu fico toda hora descreendendo Meu raizinho em voadores, sabe? Ai meu Deus do céu Ele é louco igual o Saruto Ele é meio louco que nem o Saruto É porque, tipo assim Lembra aquela kunai do quarto? Lembro Então, ele tem uma parecida com aquela Olha aqui, olha aqui Meu Deus do céu E o Saruto conhece ele, tá? O Saruto não conhece ainda ele Imagina se conhecer Nossa, eu vou batalhar muito com o Saruto Eu vou tipo Ai meu Deus do céu Mas tio Saski Aconteceu uma coisa muito triste agora Você tá vendo alguma destruição aqui? Peraí, falando disso Por que tem uma destruição aqui? Senhor Boruto Acabou de vir aquele... Como que é o nome? Otsugi Otsugi Não sei Eles acabaram de vir aqui O açougue veio aqui? Não, aquela nova classe Tio Saski Aquela nova raça Ah O que é isso? Tio Saski Oi Izuni Oi O que você tá fazendo aí? Ué Deixa eu ficar aqui o banalho Ai meu Deus Ele é meio louco mesmo Igual você Tio Saski Mas tá Aquele... Aqueles otsugi Sei lá o nome daquele negócio Veio ele e veio o Kawaki Aqui Tio Saski E eu tive que lutar do lado do Kawaki Contra esses caras Peraí, 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 peraí Só uma coisa Só uma coisa Que eu tô sentindo falta Onde é que tá A fruta do poder? Exatamente isso Tio Saski No meio da luta Aquele cara iria matar a gente Eu tive que comer A fruta do poder Você comeu a fruta do poder? Eu tive que comer Tio Saski Eu não tive outra escolha Eu não tive outra escolha Eu não tive outra escolha Tio Saski Ou era eu que comia Ou o Kawaki Meu Deus Ou era eu que comia Ou era o Kawaki Tio Saski Ai meu Deus do céu Eu não preciso Ai meu Deus do céu Você preferia que eu Tivesse comido ou o Kawaki? Você, né Mas só que o problema é que O que aconteceu com você? Peraí, você não tá sofrendo Nenhuma mudança em você? Eu tô normal ainda, sabe Eu não tô Nada diferente Mas você sentiu o poder a mais? Por enquanto, não Tô normal Estranho Era pra florar o poder em você Sim, eu acho que Tava podre esse fruto mesmo Porque não aconteceu nada demais Ou vai acontecer Visune Oi Conta pra ninguém isso É Você não conta pra ninguém A gente pode confiar nele Tio Saski Óbvio que posso Eu sou um ninja de it Lembra que ele era o porquinho Otiha e você nunca tinha desconfiado? Lembro Olha o meu chute Assim Voador Ai meu Deus do céu Tá Tio Saski Eu vou ver se Aflorece alguma coisa Mas eu espero que não Porque eu acho que eu vou ficar normal Ah Eu acho que talvez Seu corpo absorveu A coisa da fruta do poder Ou seu corpo já tem muito poder pra isso É verdade papai Aquele tal de Kawaki ficou mais estranho É Ele conhece o Kawaki? Ai ai Meu Deus do céu Tio Saski Ah foi mal Foi mal Foi mal Não podia falar que era a missão Desculpa Tio Saski Tio Saski Ai eu vou pra meu quarto Vou Espero que não aconteça nada Mas tá Não conta pra ninguém Vocês dois isso Tá bom? Tá bom Tá bom Eu vou virar o porquinho Tá bom Tá bom Meu Deus do céu Esse menino Meu Deus do céu Ele é bem louco Ele virou o porquinho mesmo Ai eu vou Ai eu vou Ai eu vou Ai meu Deus do céu